Todo mundo tem seu preço ou não A alegria vale um milhão A honestidade é uma mentira A confiança é uma farsa A amizade é uma convenção Quem tem muito quer ter mais E ninguém pensa em ser capaz De ajudar quem precisa Ser uma mão amiga quando se precisa mais Porque ninguém mais é fiel Porque ninguém mais é leal Ninguém tem mais valor É difícil de explicar Todo mundo quer só money, money, money Traduzindo quer em tim, 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 tim Ninguém pensa em amores Todos vêm em seus valores Todo mundo quer tipo cifrões, cifrões Todo mundo pensa em só ilusões Ninguém pensa em amores Todos vêm em seus valores Nelson Mandela ensinou Dalai Lama alertou Enquanto o mundo explora A humanidade deplora e a paz se torna uma ilusão Quanto o futuro vai pagar Pela ambição que hoje há O rico explora O rico explora e o pobre O governo encobre a unidade se torna um sonho Então porque ninguém mais é fiel Porque ninguém mais é leal Porque ninguém mais é leal Ninguém tem mais valor É difícil de explicar Todo mundo quer só money, money, money Traduzindo querem din 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 Seus valores Todo mundo quer seu money, money, money Traduzindo, querem din, 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 din Ninguém pensa em amores Todos vendem seus valores Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!